E aí, pessoal? Eu vim aqui trazer esse filme, tem a Susan Sarandon, o Kevin Kline, o Harvey Keaton e o Alan Hickman. Aqui ele faz uma pontinha muito engraçada, porque ele já tinha feito o Duro de Matar, eu achei que ele já estava numa fama mais ascendente, mas na verdade esse filme é só um Ed, ele é só um pintor maluco ali que mal fala. Mas, ok, vamos para o que interessa. Esse filme eu achei muito legal, porque ele fala sobre um exímio detetive de polícia de Manhattan que ele está afastado por causa de um escândalo. E aí ele vai voltar à ativa. É como se ele fosse quase um Sherlock Holmes ali, só que as pessoas não dão muito crédito para ele. Ao mesmo tempo ele parece um gênio, mas as pessoas não dão muito crédito. E aí tem um rolo com a Susan Sarandon e o Harvey Keaton aí no meio. Porque eu não vou falar que rolo é, mas vocês devem ter imaginado, né? E aí ele vai descobrindo ali várias coisas e é bem aqueles filmes bem, bem anos 80. Mas eu gostei bastante, eu achei bem legal, assim, bem divertido, assim. O Kevin Kline está bem legal ali também. Achei bem... bem bom. E é do mesmo diretor de Doce Novembro também, de outros filmes nem tanto famosos, né? Mas eu acho que é o Doce Novembro. Mas eu gostei, eu achei que vale a pena e eu indico aí para vocês.